Hora de falar de esporte, nós vamos começar hoje com o esporte escolar. Foram definidas as datas de realização do Campeonato Municipal de Futebol para Estudantes aqui em Rio do Sul, nas categorias 11 a 14 anos e também 15 a 17 anos. O evento começa em junho, fechando o calendário dos escolares organizados pela FMD de Rio do Sul. As definições foram feitas durante o Congresso Técnico da Competição, com participação de professores de Educação Física. O evento acontece nos naipes masculino e feminino. Na categoria de 11 a 14 anos, os jogos vão ser entre 3 e 7 de junho. Já para os alunos de 15 a 17, serão de 10 a 14 do mesmo mês. No masculino, na idade 15 a 17 anos, foram quatro grupos formados e no feminino a chave é única. Já no 11 a 14 anos, são dois grupos no feminino e cinco no masculino. As informações podem ser acessadas em fmdriodosul.com.br Em reunião de aprovação do Regulamento Técnico da Olimbairros, que foi realizada na noite de ontem, foram divulgadas também as datas de disputas das modalidades da 20ª edição, que acontece nesse ano entre os dias 21 de junho e 6 de julho. Uma das novidades da temporada é a inclusão do beat tênis na competição. Nos últimos anos, foram inseridas outras modalidades também, como ciclismo, corrida de rua e xadrez, que ajudaram a aumentar o número de participantes. As datas das competições estão concentradas especialmente nos dois finais de semana do evento, quando acontece grande parte das modalidades. Durante a semana, também vão ser realizadas as disputas do futsal e da bocha, modalidades que têm mais jogos e participação das comunidades. A tradicional gincana, realizada na abertura, continua acontecendo, mas com novidades nas disputas da Corrida do Saco, Corrida do Ovo e Cabo de Guerra. Ela está marcada para o dia 21 de junho, no ginásio municipal Artenir Werner. E o nadador aqui de Rio do Sul, Bruno Becker da Silva, tem a partir de hoje mais um importante desafio em busca do índice para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Ele vai participar da primeira etapa do Open Nacional de Natação. A competição acontece no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. São 274 atletas representando clubes de 16 estados e do Distrito Federal. Bruno compete nos 50 e 100 metros costas, além dos 200 metros nado livre, sua principal prova, onde ele busca o índice para os Jogos Paralímpicos. Essa é a segunda e última seletiva para os Jogos de Paris na modalidade. A primeira oportunidade para os nadadores obterem o índice estabelecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, como um dos critérios de qualificação aos Jogos, foi o Open Internacional de Natação, também no CT Paralímpico, em maio. Durante o Open disputado por 80 atletas, 27 nadadores, 15 homens e 12 mulheres conseguiram tempos melhores do que o índice. O Brasil tem 37 vagas na natação para Paris 2024, sendo 21 masculinas e 16 femininas. Os nadadores que vão representar o país na França serão anunciados somente na convocação oficial que deve acontecer entre junho e julho. E tem mais gente com compromisso, hein? O Karateca aqui de Rio do Sul, Edemilson Gutz dos Santos, viajou ontem já para Piracicaba, no interior de São Paulo, onde ele participa de um treinamento com a seleção brasileira de Karate. A atividade é para preparar os atletas que vão disputar o Campeonato Pan-Americano de Karatê que acontece entre os dias 20 e 26 desse mês, no Uruguai. O Edemilson, que compete na categoria Kumite, menos de 60 quilos, vem se preparando intensamente para retornar às competições internacionais. O atleta de destaque nacional por diversas temporadas se recuperou de lesões e disputou seletivas nacionais para retornar à seleção brasileira. No Uruguai, além das disputas individuais, ele também compete por equipes. Nessa categoria, em caso de vitória dos brasileiros, eles garantem vaga para o Campeonato Mundial, que acontece em novembro, na Espanha. E agora a gente fala de futebol. Após 30 dias de trabalho em São Paulo, o elenco do Santa Catarina Clube encerrou ontem a pré-temporada em solo paulista e vem agora para a Rio do Sul para disputar o Campeonato Catarinense da Série B. O último desafio foi um jogo-treino diante do União Suzano Sub-20, vencido por 5 a 1. A equipe realiza o primeiro treino em Rio do Sul amanhã, no campo do Botafogo. Já na sexta-feira, a atividade acontece no Alfredão, local das partidas, no Catarinense. Em todo o período de preparação em território paulista, foram disputados cinco jogos-treinos. Vitórias diante do Flamengo de Guarulhos, Corinthians Sub-18, Ituano e União Suzano e empate em 1 a 1 contra o São Bernardo. Para essa temporada, a equipe chega renovada. Foram 14 atletas contratados. Também integram o elenco seis jogadores remanescentes da última temporada. O técnico da equipe, Sandro Sargentin, destacou que o período de preparação foi intenso e que a equipe já chega com uma boa base de jogo definida. A estreia do Santa vai ser em casa no dia 25 de maio. Mas a primeira oportunidade da torcida para ver o time é já nesse sábado, durante a primeira feijoada do Santa, que marca a apresentação oficial da comissão técnica e do elenco de 2024. Fica aí então o convite para esse grande evento. Lembrando que os cartões da feijoada podem ser adquiridos na loja do Santa, que fica bem no centro aqui de Rio do Sul, na Praça Hermenberg Pelizete. Me despeço por hoje e volto amanhã com mais informações. Até lá!